Olha, ontem nós falamos aqui no Cidade sobre o passe livre estudantil. Muito estudante ficou feliz, exatamente porque vai ter direito a 44 passes por mês para utilizar, seja para a escola ou para fazer outros acessos através do transporte público. Mas muita gente ficou preocupada como é que vai funcionar, a partir de quando, enfim. Para poder usufruir exatamente desse benefício do passe livre estudantil, o usuário vai ter que atualizar o cartão bem legal escolar. Muita gente ainda não fez essa atualização. Vamos então ao vivo com a repórter Beatriz Lacerda, que ela vai explicar para a gente como pode ser feito esse recadastro do cartão bem legal. Porque só quem estiver regularizado, não é isso, Obia? Vai poder, de fato, usufruir desse benefício, é isso? Exatamente, Edson. É um benefício muito aguardado pelos estudantes aqui de Maceió. Esse anúncio foi feito ontem e, claro, muito comemorado. O estudante vai ter agora acesso a um passe livre estudantil, não pagar essa passagem. Mas, para isso, precisa estar com o cartão bem legal, com o cadastro em dia. É obrigatório. Para você ter uma noção, existem mais ou menos 50 mil cartões ativos aqui na cidade, mas somente 16 mil estão com esse cadastro em dia, ou seja, uma minoria. Então, agora, os estudantes irresponsáveis, né, desses estudantes menores de idade, precisam se dirigir a uma dessas unidades para fazer o recadastramento. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com Paula Isanelli, que vai explicar para a gente o que é necessário para fazer esse recadastramento. Porque, olha, Edson, é simples, não precisa de agendamento para fazer o recadastramento desse cartão. Não é isso, Paula? Boa noite. Isso, perfeito. Boa noite, né? Ontem, Maceió entrou para a história do transporte público, quando o prefeito JHC anunciou o grande benefício do passe livre para o estudante de Maceió. No entanto, a gente faz um alerta e um chamamento para aqueles que não realizaram ainda o recadastramento anual, que é obrigatório e todos os estudantes já estão acostumados a fazer esse procedimento, né? Para aqueles que já realizaram o recadastramento, basta fazer o agendamento no site, no link do site que está no site da Prefeitura de Maceió e agendar para um dos quatro locais mais próximos de sua residência, ou qual melhor for conveniente, que são Terminal da Colina, Terminal do Benedito Bentes, a sede do cartão Bem Legal ou na própria SMTT. E aí fazer a conversão do seu cartão para ter direito ao grande benefício do passe livre. Então, só deixando mais claro para quem está em casa, uma coisa é o cadastro ou recadastramento do cartão Bem Legal. Isso daí, inclusive, aqueles que não estavam em dia, que tinham até multas, essas multas estão perdoadas pelo prazo de 60 dias a contar de amanhã. Então, se alguém tinha multa, pode se despreocupar, procura uma das unidades para fazer o recadastramento, primeiro, antes de ativar o passe livre estudantil. Perfeito, né? Nós temos aí cerca de 50 mil cartões ativos, como bem foi citado, e apenas 16 mil já realizou o recadastramento. Para o restante que não realizou o recadastramento, é importante que procure uma das unidades, não precisa agendar para o recadastramento, e aí sim poder ter acesso ao benefício do passe estudantil. E tem que levar alguns documentos também, né? Para fazer o recadastramento e depois conseguir o passe. Para onde as pessoas levam esses documentos e quais são eles? Elas precisam levar os documentos pessoais, né? Também dos seus responsáveis, o formulário de cadastro ou recadastramento do estudante, assinado pelo responsável legal da instituição de ensino e também um comprovante de residência. Uma foto 3x4 também é importante, né? Então, também tem o custo de R$ 7,00 para o recadastramento. E é muito importante frisar que a multa que era mensal, ou seja, aquelas pessoas que estão em atraso em mais de um mês, por exemplo, tem uma multa mensal, que serão isentas nos próximos 60 dias. Muito obrigada, Paula Isanelli, pelas suas informações, pelos esclarecimentos. É isso, pessoal. Tem que ficar ligado nessas informações para ter acesso a esse benefício que é tão importante para todos os estudantes aqui de Maceió. Eu volto com você no estúdio. Perfeito, Bia. Eu queria só que você confirmasse com ela só uma última informação, só para não ficar nenhuma dúvida para o nosso telespectador, para o nosso estudante que está acompanhando aí, para os pais também. Se você for fazer o recadastro, não precisa agendar. Se for fazer o cadastro, você nunca teve o seu cartão bem legal. Precisa agendar? Precisa realmente entrar no site da Prefeitura para fazer esse agendamento? Não precisa agendar quem está para fazer o cadastro ou o cadastro? Não, não precisa agendar. É só comparecer em um dos locais, porque o cadastro e o recadastro, ele tem o mesmo cunho, que é para comprovar que você é estudante e ter acesso, primeiro, ao antigo benefício, que era de 50% da tarifa vigente, e agora para ter acesso ao passe livre. Então, para fazer o cadastro ou recadastro, não é preciso o agendamento, só procurar uma dessas unidades com toda essa documentação que você falou, para ficar em dia com o cartão ativo. E só depois que ele tiver tudo ok, aí sim o estudante precisa fazer um agendamento para poder ativar o passe livre, que é esse benefício. Essa ativação é feita em outro local, não é isso? Perfeitamente. Obrigada, Paula, por suas informações, Edson.